Então, continuando aqui a resolução do problema 3, agora a gente entra no cálculo da altura da torre. A altura da torre, a gente viu que ela é determinada pela equação que relaciona o HTU com o NTU. Então, a gente tem aqui dois termos importantes nessa equação, onde um relaciona a altura de unidade de transferência e o outro parâmetro, que é a integral de DHY sobre HYI menos HY, relaciona o número de unidade de transferência. Então, a gente vai ter aqui, a gente já construiu a nossa linha de equilíbrio, que aqui está denotada pela linha azul. A gente já construiu a nossa linha de operação, que está denotada pela linha Ilaes aqui. E existe uma conexão no sentido da força motriz, que é a diferença de entalpia, que parte da linha de operação para a linha de equilíbrio. A força motriz cessa quando se alcança o equilíbrio. Então, existe uma relação entre a linha de operação e a linha de equilíbrio dada por linhas de amarração. Então, a gente poderia simplificar aqui e utilizar apenas a condição inicial e final de entrada, ou seja, as extremidades da torre. Mas isso não me dá uma garantia quando eu vou fazer a integração. A gente vai discutir no slide seguinte. Então, aqui eu posso determinar diferentes pontos. Cada ponto em cima da linha de operação me fornece um valor de temperatura TL e uma entalpia HY correspondente. Então, para cada ponto que eu tiver em cima dessa linha de operação, eu vou ter um TL e um HY correspondente. Se eu utilizo a linha de amarração a partir do mesmo ponto, por exemplo, ponto P, no ponto P eu vou ter em cima da linha de operação, eu vou ter temperatura TL do líquido e nesse ponto eu vou ter uma entalpia HY. Mas eu sei que existe uma relação com essa inclinação aqui. existe uma linha de amarração entre essas duas linhas, equilíbrio e operação, dada por este valor. Então, eu não sei qual vai ser a minha entalpia utilizando essa linha de amarração, mas eu sei que essa linha de amarração vai me fornecer um sentido de força motriz a partir da linha de operação. Então, considerando o ponto P e uma inclinação genérica dessa linha de amarração, eu vou ter o ponto M. Nesse ponto M, eu vou ter um TLI, uma temperatura correspondente ao equilíbrio, que é na interface, e vou ter uma entalpia HY correspondente. Então, partindo de um ponto P, considerando a inclinação da linha de amarração, que vai ser a mesma em qualquer ponto dentro dessa região, nós vamos ter um HYI correspondente e um TLI correspondente. Nesse caso, está chamado de TI, mas TLI, já que a gente tem o eixo TL. Então, essa informação é importante, porque com ela a gente consegue delimitar a região onde a gente vai fazer a nossa integração. Aí eu opto aqui em fazer uma integração por área, pela facilidade. A gente não precisa ter conhecimento aprofundado para fazer a integração por área, ao invés de a gente utilizar métodos matemáticos, como, por exemplo, de Simpson ou de Euler, mas isso fica a critério da escolha de cada um. Então, para determinar HYI, se a gente observar aqui a equação, eu vou precisar desse termo aqui. A integral está referente a esse termo, NTU. Ele relaciona o inverso de HYI menos HY. Estou pegando um ponto aqui de análise, um ponto PM, é como se essa linha vermelha aqui fosse a minha linha de amarração, eu vou ter um ponto HY no ponto P e, correspondente a esse ponto, eu vou ter o ponto M que vai me fornecer HYI. Então, eu tenho que avaliar diversos pontos nesse gráfico para contabilizar a minha área, já que a minha área vai me fornecer numericamente este valor, que é o que eu preciso para quantificar a altura. Então, para calcular a área, a gente vai construir essa tabelinha aqui. Essa tabelinha vai ajudar a gente a se organizar em relação aos dados. Então, eu vou ter um valor de HYI, vou ter um valor de HY correspondente ao mesmo ponto. A partir daqui, é só a gente fazer a diferença e depois o inverso dessa diferença. Bom, o problema dá a inclinação da minha linha de amarração. Essa inclinação, com essa inclinação, eu consigo determinar uma equação genérica que eu posso usar para diversos pontos desse meu gráfico. Então, a gente vai ter aqui a minha equação da linha de amarração, ela pode ser obtida através da equação geral da reta entre dois pontos. Y vai ser um HY genérico, Y₀ vai ser um HY. M é o meu coeficiente angular, que é dado, esse coeficiente angular é dado. Observe que ele não é dado no problema como sinal negativo. Ele é dado, o problema diz que essa relação ela é equivalente a 41.870. Mas eu sei que essa inclinação é negativa pela posição da linha de amarração. Então, por isso que a gente aqui está considerando sinal negativo. Com base nisso, então, a gente pode determinar a nossa equação geral da linha de amarração. Então, é uma equação genérica que vai servir para qualquer ponto que eu considerar nesse gráfico. HY vai ser igual, aqui a gente fazendo o ajuste, HY, ou melhor, menos 41.870 vezes TL1 menos TL, mais HY que passa para o outro lado. Então, aqui é a minha linha de amarração, a equação geral da minha linha de amarração. Aí, a gente vai precisar dela para poder definir o meu HY em cada ponto que eu considerar. Eu tenho marcado aqui 5 pontos, pois eu utilizei 5 pontos. Mas, para efeito didático, poderia ser utilizado 2 pontos, 3 pontos, enfim, fica a critério de cada um. Então, obviamente, quanto mais pontos eu considerar, maior é a precisão do meu cálculo. E, por isso, eu optei em utilizar 5 pontos para garantir uma precisão correspondente. Se a gente coloca aqui uma lupa, uma lente de aumento nessa região, a gente vai ter essa visualização. Então, aqui a nossa inclinação da linha de amarração, aqui a minha linha de operação, linha de equilíbrio, linha de amarração. Então, a tangente desse ângulo vai ser o meu ΔH pelo meu ΔT. Então, aqui a gente vai ter inclinação negativa em função da posição. Bom, aqui, se eu considero os pontos das extremidades da torre, a base e o topo, a gente teria duas linhas de amarração fechando, delimitando essa minha área aqui. Só que, se a gente observar, se a gente fosse considerar a área a partir de dois pontos exclusivamente, aqui a gente tem uma curva. E isso implica em a gente estar embutindo o erro na hora de considerar os dois pontos, já que a minha área, para considerar apenas dois pontos, a gente teria a ligação entre esses pontos que a gente considerou. Então, olha só o quanto... Vou aumentar aqui para facilitar a visualização. Olha o quanto a gente está considerando, desconsiderando, nesse caso. Ou melhor, a gente está considerando como se fizesse parte. A gente vai estar superestimando a altura da nossa torre se a gente considerar apenas dois pontos. Então, para se evitar esse problema, se consideram diferentes pontos, que a gente vai chamar de ponto A, B, C, D e E, para diferenciar dos pontos 1 e 2 de entrada e saída de topo e base da torre. E com isso, a gente não vai embutir esse erro, já que agora, quanto mais pontos a gente utiliza, a gente vai ter a ligação, a gente vai fazer a consideração da área B, mais a área B, C, mais a área C, D, mais a área D, E. E com isso, a gente tem um erro muito menor, já que aqui a gente não vai ter sobra de área nessa quantificação. Bom, em relação ao ponto A. O ponto A, nós já temos. Tanto a temperatura quanto a entalpia, a gente já calculou lá atrás. seria o equivalente ao TL1 e HY1. Então, esses valores eu já tenho. Se eu já tenho esses valores, a gente pode, lá da equação geral da linha de amarração, obter a minha equação da linha de amarração para esse ponto. Lembrando que em cada ponto a gente vai ter uma equação diferente e que ela é originária lá da equaçãozinha genérica que a gente obteve no slide anterior. HY1I. Aqui, esse ângulo não vai mudar, aqui faz parte da equação. 29 é o meu TL correspondente e 71,732 é o meu HY correspondente. Com isso, eu obtenho essa equação aqui, que é a minha equação da minha linha de amarração no ponto A. agora, está muito fácil de a gente obter este valor HY1I. Por quê? Se eu igualar essa equação com a minha equação que eu utilizo, que eu obti para a minha linha de equilíbrio, eu vou ter o único ponto em comum, que vai ser a interseção entre a linha de amarração e a linha de equilíbrio. Então, substituindo, igualando aqui a linha de amarração com a linha de equilíbrio, a gente vai obter uma equação de segundo grau que vai me fornecer duas raízes, sendo a única raiz real aqui do problema o valor de 28,9 graus. Então, substituindo este valor aqui na linha de equilíbrio, na equação da linha de equilíbrio ou na equação da linha de amarração, a gente obtém o HYI correspondente. Então, o primeiro HYI, que seria correspondente ao ponto A, ou seja, seria este ponto aqui, correspondente a esta entalpia, é 92.667. Fazendo o mesmo para o ponto B. Observe que aqui a gente tem um valor arbitrado. Esse valor não é dado no problema. Eu arbitrei em utilizar essa temperatura. Eu escolhi essa temperatura. Nessa temperatura, a partir dela, da linha de equilíbrio, ou melhor, da linha de operação, teremos uma linha de amarração que vai interconectar a minha linha de operação com a minha linha de equilíbrio. E eu vou obter, a partir dela, um valor HYIB. Só que aqui, diferente do slide anterior, nós já tínhamos o HYI, o HYA. Aqui, nós não temos o HYB, porque é um valor que eu estipulei. Eu não tenho esse valor. Então, a gente vai precisar calcular o HYB. Isso é facilmente obtido, já que a gente tem uma equação que representa essa linha de operação. Se eu substituo a minha temperatura TLB na minha equação da linha de operação, eu obtenho o valor HYB correspondente, que é igual a 84.711,7 joule por quilo. Agora sim, eu posso obter a minha equação da linha de amarração no ponto B para, enfim, calcular HYI. Então, usando a equação geral da linha de amarração, a gente obtém a equação da linha de amarração B. Agora, faz o mesmo procedimento. A gente iguala essa equação da linha de amarração com a equação da linha de equilíbrio para obter com isso duas temperaturas. A temperatura real, que é a única raiz da equação que satisfaz, a gente pode substituir essa equação, essa variável nesta equação ou na equação da linha de amarração. Obviamente, a linha de amarração é uma equação de primeiro grau. É mais fácil a gente utilizar essa equação. Obtemos com ela o valor de HYB. E se repetirmos o procedimento para os pontos C, D e E ou para N pontos desejados, de acordo com a escolha de cada um, a gente vai obter um HYC, que nós não temos. Eu escolhi aqui 37, 40 e 43,3 graus, que é o último ponto. Obviamente, eu vou ter a última entalpia. Mas para esses pontos intermediários, não. eu vou precisar calcular HYC e HYD, que é feito do mesmo jeito. Substitui o valor da temperatura correspondente à equação da linha de operação, vai obter o H correspondente. Faz isso para o 37 e para o 40 graus. que até não está na posição correta. Não, está sim. Está correto sim o D. Então, com HYC e HYD definidos, a gente calcula HYIC, HYID e HYIE. E o nosso problema já está praticamente resolvido, já que a grande dificuldade do exercício é justamente o cálculo dessas variáveis. A gente já tem agora condições de construir a nossa tabela. A gente viu lá que a gente vai precisar construir essa tabelinha. Então, para cada ponto, A, B e C, vai existir um HY, que é correspondente à linha de operação, HY, e vai ter um HYI correspondente, HYA, HYB, IB, HYIC, HYID e HYIE. Então, a gente obteve esses valores anteriormente. Com isso, faz a diferença e o inverso dessa diferença. Agora, a gente pode calcular as áreas. Então, o que a gente faz aqui, a equação, se a gente observar, é 1 sobre HYI menos HY, DHY. Então, eu preciso plotar o inverso. Por isso, que a gente constrói essa última coluna aqui de 1 sobre HYI menos HY, porque a equação é o inverso dessa diferença. E agora, é só a gente quantificar as áreas, já que a gente está considerando o método das áreas. Aqui seria o gráfico real, verdadeiro, que eu plotei no Excel. Então, para cada... O inverso seria os valores correspondentes. A gente vai ter um HY. Para cada ponto, a gente vai ter 1 sobre HYI menos HY. e vai ter um HYI, ou melhor, um HY correspondente. Para a gente observar aqui, a gente tem... Mais para frente aqui. A gente tem trapézios. A área correspondente a essa integral, a área abaixo dessa curva aqui, me fornece numericamente o valor desta integral. Então, aqui a gente tem trapézios. E com isso, eu só preciso quantificar as áreas equivalentes a cada trapézio para, ao final, somar essas áreas e, com isso, obter o valor numérico da integral. A área do trapézio é base maior mais base menor. Seria base maior aqui. base menor, o valor 2 correspondente, o valor B. E a altura seria o ΔH aqui, o ΔHY. Com isso, a gente obtém uma área para cada... um valor para cada área. somando essas áreas, a gente obtém um NTU igual a 1,84. E agora, meu problema já está resolvido. Por quê? Para calcular a altura, eu preciso de HTU. E também preciso do NTU. O NTU eu acabei de calcular. O HTU é obtido através dos dados no problema. Então, é dado o fluxo de gás nessa torre. Massa molar, a gente estabeleceu o valor de 29 kg por quilomol. KGA é dado no problema e a pressão é dada no problema. Com isso, a gente obtém um HTU de 3,82. E o produto entre HTU e NTU me fornece o valor que eu desejo, que é justamente o valor da altura da torre de resfriamento. Então, aqui a gente finaliza o problema 3.